Estamos de volta com o programa Bairro Motor e a Chevrolet recuperou em dezembro a liderança no varejo graças ao Omanix. Vamos conferir? Música Dezembro foi o melhor mês do ano para a Chevrolet. Que somou 33,6 mil emplacamentos e voltou a liderar o varejo com o avanço da regularização da produção. Fundamental para este resultado foi o desempenho comercial do Onix e do Onix Plus, que ocuparam os lugares mais altos do ranking geral de vendas, com 11,5 mil e 9,1 mil unidades respectivamente. A maior oferta do produto na reta final de 2021 também garantiu a dupla o posto de hatch e sedã mais vendidos do ano no mercado brasileiro. Outro grande destaque da Chevrolet em dezembro foi o Tracker, que bateu o recorde histórico de vendas, superando a marca atingida coincidentemente no mesmo mês do ano anterior. As 7,9 mil unidades registradas agora também garantiram ao modelo o primeiro lugar entre os SUVs, segmento que mais cresceu no acumulado do ano, com 27% de incremento de volume. Como comparação, a indústria automotiva registrou aumento de cerca de 3% nas vendas em relação a 2020. Alta também vive o segmento de picapes, quase no mesmo ritmo dos utilitários esportivos. Tanto que a S10 foi o modelo da Chevrolet com maior aumento de vendas em 2021, 32% ao somar 35 mil unidades. Além de ser o produto preferido do setor do agronegócio, a S10 se reforçou recentemente com inovações em relação ao design, segurança e conectividade, para atender às necessidades deste consumidor focado em produtividade. A GM anuncia muitas novidades para 2022. A primeira delas é a completa atualização das tecnologias de emissões dos veículos da marca, para reduzir em até 43% a média dos gases por modelo já a partir deste mês de janeiro. A Chevrolet, aliás, vive seu melhor momento de marca no país, com uma linha de produto completamente renovada e uma rede de concessionária muito bem estruturada, além de um sistema de vendas digitalizado para quem quer comprar um carro por WhatsApp. Tudo isso coloca a Chevrolet do Brasil na liderança global da marca em relação à satisfação em vendas e pós-vendas.